E agora é aquele momento pra gente falar com os aniversariantes da semana. O que será que a gente tem de boas vibrações, de mensagens positivas, de reflexão para as pessoas que vão aniversariar aí ao longo da semana? Se você tá aniversariando ou vai aniversariar, essa mensagem é pra você ou pode ser pra aquela pessoa especial. Você pode mandar esse vídeo, inclusive, como um feliz aniversário diferente pra essas pessoas que você gosta e que você quer bem. Então, vamos mentalizar juntos. Peguei aqui o Tarot dos Anjos, mentalize junto comigo e aí a gente vai tirar uma carta pra vocês. Então, vamos lá, hein? Pensa junto comigo. Pois é, uma carta de reflexão, a carta da lua. Esse será um ano, um ciclo, onde você vai ter que fazer mudanças na sua vida, perceber quem são os seus amigos, quem não são, olhar para as suas fantasias, para os seus medos, para as suas inseguranças e enfrentá-los. Também é uma carta que diz assim, olha, não tenha medo do futuro. Faça o que precisa ser feito. Faça o que tem que ser feito, dentro e fora de você. Será um ano de muita intuição, onde você estará com a sua sensibilidade à flor da pele, o que será muito bom. Mas vai ser um ano muito voltado para as questões emocionais que você talvez esteja deixando de lado. Coisas do passado virão aí pra que você resolva. Pendências do passado, pessoas, situações que ficaram mal resolvidas ao longo do caminho. E isso vai trazer uma grande libertação pra você. Então, eu desejo que esse seja o melhor ano da sua vida. E de verdade, não tenha medo do futuro. Siga em frente com paz, tranquilidade, saúde, harmonia e muito amor. Feliz aniversário, feliz ciclo novo pra vocês.